E aí pessoal, então, o tema que eu queria debater com vocês, é tipo, a opinião que eu realmente não posso dar. Eu tava pensando nesse vídeo, quando eu tava fazendo uma reflexão, tipo, sobre a minha vida em geral. E o que você, tipo, para pra pensar? É, igual, eu, atualmente, hoje, já fechou ali aqui no calendário, hoje, 14 de maio, eu tô dando meus primeiros passos. Tipo, meus primeiros passos de verdade pra segurança da informação. E tem algo muito diferente, tipo, muito diferente, que é o quê? Porque, sabe aquela época que você começa, você começa a invadir, você começa a programar, você começa a dar uma de racudo. Quando a arrogância aumenta, quando você aprende a ter um pouco de humildade, quando você cai, quando você levanta. E principalmente aquela época que você quer ser isso aqui, sabe? Eu acho que na vida, tipo, tudo passa. Tipo, e a gente sempre tem o que aprender. Tipo, eu não sou daqueles de acreditar numa existência de um ser supremo. Mas, tô gravando esse vídeo aqui. Tipo, pra quem tá começando na área, tipo, quem ainda não teve as chances de dar os seus primeiros passos. Quem acompanha meu canal há um bom tempo, tipo, quem acompanha a minha trajetória há um bom tempo, sabe que, desde novo, eu comecei a dar palestra sobre segurança da informação. Mas uma coisa é completamente diferente do que você chegar a abordar um tema teórico, dar uma... ministrar um curso prático, é diferente. É completamente diferente do mundo real. E sabe qual que é o mais legal de tudo? Minha mãe sempre falou pra mim Gustavo, joga CTF, joga CTF. E olha que ela nem sabia o que era, tipo, joga CTF, joga CTF. Você palestra? Beleza, mas vai jogar CTF. Vai ganhar visibilidade também. E... Hoje, tipo, hoje, o que eu vejo? Eu... Cheguei entre os top 10. Fiquei em segundo lugar de quem mais fez desafio no... Qual foi o nome da plataforma? No Shelter Slaves. Tipo, coloquei no meu CV. Beleza. Mas, tipo, esse ano. Esse ano eu realmente tive a chance de ganhar um CLT. Tive a chance de... Beleza. Vamos dar o... O nosso primeiro passo. E... E é diferente. É completamente diferente. Igual eu posso falar. Vou abrir um botão aqui pra vocês. Acredito que vocês estejam vendo. Tá aqui. Esse aqui são as CTFs do WinRub. São onde eu treino, a... Aonde eu tento aprender. Onde eu leio o write-ups e tudo mais. Mas, tipo, no mundo real, Não é desse jeito. Não é só as vulnerabilidades que você vai ver em VM. A CTF pode ser uma representação de um mundo real. Pode. Mas... É diferente. E, tipo, e dependendo da onde você for trabalhar. Ou como você for trabalhar. As pessoas vão olhar pra você e falar assim. Beleza. Você sabe Linux. Mas você sabe Windows. E eu posso falar, tipo, um dos meus mais fracos na atualidade. É de eu não entender, tipo, quase nada. De Linux. Ou de Windows. Tipo... De... Com Windows. O que? Com Linux, quer dizer. Desde que eu comecei a... Essa história de segurança da informação. Eu já tô aí. E eu acho que um dos maiores erros e enganos É a gente virar e tentar recomendar um livro pro amigo. Tentar recomendar alguma coisa pro amigo. E a gente não se olhar primeiro. Tipo, esse se olhar eu falo no sentido da reflexão aqui. Quer ver? Deixa eu pegar aqui pra vocês. Tipo, atualmente eu tô tendo uma chance de descobrir no Linux. Entendendo o sistema profissional aqui no Linux. Beleza? Eu tenho esse tempo? Eu tenho esse livro. Opa, deixa eu colocar ele aqui de volta. Tem. Mas aí, tipo... E o Windows? Tipo, o Dark, você entende de Windows hoje? Tipo, você tem um conhecimento básico Assim, teste de penetração Windows? Muito difícil. E o que eu acho mais interessante É que a maioria das CTFs que a gente joga Também, a maioria dos servidores que a gente tem pra configurar aí fora É Linux Mas e o Windows? Tipo, cadê a experiência nisso? E outra coisa Tipo, eu tive sorte Eu tive muita sorte Cara, isso é algo que eu não posso reclamar Eu conheci a Inês Da Inês Eu conheci o Marcelo Do Marcelo Eu conheci o Leandro Do Leandro eu já conheci o André Conheci o Alcinho em consequência Do Leandro e do Marcelo Tive a opção Tive o convite Tipo, um belo convite De palestrar em vários lugares De provar o meu potencial Mas tudo tem um valor Tipo, tudo é um valor E hoje eu tô vendo Como que é o preço do dinheiro O que é o preço do dinheiro Tipo, beleza Você trabalha 30 meses Ou, você trabalha 30 dias E fica se perguntando O que eu vou fazer? Como que eu vou me... Como que eu vou me qualificar mais? Como que eu vou me manter no emprego? Eu tô fazendo um bom serviço E falar Eu tô olhando ali pro lado Por causa que é o roteiro pessoal E você olha E fala Eu tô fazendo o suficiente E eu pego e falo Tipo, é o meu primeiro emprego E tipo, a questão do primeiro emprego Não convém eu Eu contar como é que foi aqui Porque foi uma história muito foda Muito foda Foi o... Foi bem nessa época de hackerzinho Que tipo, ah, eu sou hacker Eu posso levar de tudo Eu vou e... E vado Não, não é bem assim Quando você começa a ver o pen test na prática Eu não tive a chance E o prazer de Fazer e efetuar um serviço de pen test Eu apenas joguei CTFs e... E li metodologias De segurança Meu chefe Cara, o que eu posso falar do meu chefe? Eu nunca tive a... Como é que eu posso falar? A chance De ter um ataque de ansiedade Ou alguma coisa assim do gênero Mas tipo, ele é um cara tão legal Tipo, começo tão legal Que tá ali Mesmo que eu saia da empresa que eu tô trabalhando Agora eu quero ter a amizade dele O tanto que ele... Que ele me ensina E a gente vê Que quando a gente tá numa... Nessa bolha Que é onde a gente inicia Que é onde a gente começa a ver protocolos A gente começa a ver configurações Linux Começa a ver configurações Linux Começa a entender como que é um sistema operacional Essa bolha estoura E cara, e quando vai pro outro lado É completamente diferente O... Se me permite citar O Leandro me falou em uma das nossas conversas Antes de você conseguir algo grande Antes de você ter uma grande responsabilidade Você vai caminhar E cara, e ele me falando isso Me fez muito pensar Que é o que? Cara, eu jogo CTF? Beleza, eu jogo Aí, fazendo uma referência Ao Mr. Henrique Ele faz algumas VMs Do WinHobby E é um profissional que eu respeito Pra caramba Tipo, super carismático Cara, uma pessoa sensacional Que tá ali Outra pessoa que eu não quero perder No meu ciclo de amizade Ele fez uma VM E eu não dei conta Sabe? Tipo, tá que ele tá A anos luz Da minha frente Mas eu não dei conta Algumas pessoas do grupo Deu conta Conseguiu pegar até a shell Mas não conseguiram pegar a flag Enquanto eu não consigo fazer um scanner Na... Na VM Sabe? Então, tipo Aquilo que o Leandro me falou Que você primeiro precisa Caminhar Pra depois conseguir algo grande É verdade Muitas das VMs Ali Do BitTorrent Que eu coloquei pra baixar Eu vou conseguir resolver E a maioria Eu não vou conseguir resolver Eu vou travar Eu vou ter que aprender alguma coisa Sabe? Tipo, de todos os times de hackers Que eu já participei De todos os times de CTFs Que eu já joguei Eu sempre fui o cara Da pós-exploração Do forense E do anti-forense Eu nunca fui aquele cara Da... Da linha de frente Ah, beleza Bora invadir Tipo Eu fazia o serviço de rasteira Sabe? Tipo Me coloca dentro do sistema Que... Do resto eu faço Essa era a minha responsabilidade Mas no mundo real É que a gente aprenda É que a gente aprenda de verdade Então tipo O recado que eu quero passar Aqui pra... Pra quem tá iniciando E quem tá assistindo esse vídeo É que... O que que eu posso falar pra vocês? É difícil? É Pesa pra caramba o clima Pesa Mas é o gratificante Porque tipo Você vê porque Aquilo é mérito seu Você correu atrás E você conseguiu Cara O meu... O meu atual chefe Me passou um desafio Que cara Eu passei 4 dias 4 fucking dias Quebrando a cabeça Resolvendo E ele me... E ele me puxando a orelha Puxando a orelha Resolve isso aí Luiz Resolve isso aí Luiz E até que no quarto dia Eu consegui resolver Mas tipo Sabe? É uma sensação Tão gratificante Cara Tipo Você aprendeu Você fez aquilo E... E é algo muito foda E tipo E comentando um pouco Da... Da minha faculdade Eu comecei Eu fiz uma prova Tô estudando na faculdade de privadas Chamada IESB Eu fiz uma prova Eu consegui a... A maior bolsa que tinha lá No caso do vestibular Que era a bolsa de 50% Eu consegui a bolsa Entrei E eu achava que eu sabia programar Eu realmente achava que eu sabia programar Tipo Eu tava até tentando desenvolver Um framework aí pra... Pra provar a POC Que o Matexplot feito em Python Seria muito melhor do que feito em Ruby E tipo E chegou um... O professor Tipo O rato Cara É um professor que é tipo Eu tenho um... Sumo respeito A ele Porque ele foi uma parte Bem importante da... Da minha vida Tá sendo uma parte bem importante Da minha vida Ele dá... Aulas de C E esse professor briga muito Ele enche o saco de todo mundo Ele não deixa a gente usar biblioteca A gente não deixa fazer nada E... Foi aí que ele começou a implementar fluxodramas Ele pegou e virou pra mim e falou assim Luiz Você consegue fazer o código Mas você também precisa saber fazer o fluxodrama Você precisa fazer o diadrama Você precisa entender como essa parte também funciona Programar Não é só fazer código É achar uma solução Para algum problema E tipo E aí você pega e olha O que eu aprendo Na bolha de quando eu tô sozinho O que eu aprendo Realmente num curso de programação E o que eu aprendo Realmente em um curso Que fala que é sobre segurança da informação e hacking Sacas? Então tipo A mensagem que eu tô falando Que eu vou passar aqui pra vocês É foque Estude enquanto vocês tem tempo Hoje Hoje eu pego o meu próprio exemplo Cara Tipo Dormir 5 horas da manhã E levantar 8 É de parte Tipo É coisa normal Sem acontecer Tipo Você tem trabalho da faculdade pra fazer Você tem prazo no trabalho pra entregar Você ainda tem que estudar pra se capacitar Então tipo Quando seus pais falam Tipo Ah Dinheiro é difícil Ah Se classificar no mercado é difícil É pessoal É difícil Receber uma promoção é difícil Ser puxado bronca do seu chefe É difícil E E eu tô falando isso É pra quem tá iniciando Tipo Eu pelo menos Estou dando a minha visão Do que tá acontecendo agora Eu tô Eu tô num ótimo emprego Tô numa ótima faculdade Tô com um ótimo salário Tô aprendendo Pra caramba Então tipo É muito gratificante E o que eu quero falar pra vocês É que tipo Quem ainda tá na bolha Quem ainda tá em casa Quem ainda tem a opção De De se fortalecer Tanto mentalmente Quanto na capacidade De executar alguma coisa Porque vocês tem que ter na cabeça De vocês Que vocês não tão pagando Pela hora Vocês tão pagando Por quanto tempo Você consegue resolver aquilo Por exemplo Um técnico A Resolve uma operação Em X horas Cobra Sei lá 300 reais Um técnico Consegue resolver Outro técnico Consegue resolver a operação Em Sei lá 20 minutos Cobra 5 mil reais Você tá cobrando pelo seu conhecimento Você tá amadurecendo No seu conhecimento E Hoje no mundo que a gente tem A moeda de troca É o conhecimento Então Aproveitem Se fortaleçam Correm atrás Tipo Busquem fazer uma network Sabe Então pessoal É É isso aí Que eu tinha pra trazer hoje pra vocês E Muito obrigado Pra quem ficou aqui até o Até o final do curso Até o final do curso não Até o final da Da aula Beleza? Muito obrigado Uma boa noite Uma boa tarde E bom dia